Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Muita luz, muita paz no seu coração, como sempre, muita luz e muita paz na sua vida. Hoje é quinta-feira, lembrando que amanhã é dia de tratamento à distância, já vai se organizando, né? Amanhã é sexta-feira e eu espero vocês às 10h30. Mas hoje, aqui na nossa pílula, eu queria conversar sobre um assunto que tocou o meu coração. Eu sempre falo para vocês ouvirem as pílulas noturnas. Eu vou enfatizar isso sempre, porque eu sei que muitos de vocês não ouvem. Você ouve a pílula diurna e se sente satisfeito. Pronto, escutei a pílula. Faça isso ou não? É como almoçar e não jantar, ou jantar e não almoçar. A pílula noturna, ela complementa a diurna várias vezes, e muitas vezes, na minha opinião, ainda é melhor. E vocês perdem isso. Enfim, estou fazendo meu papel de convidar. Super fácil. Baixa o aplicativo, IRM oficial, é de graça, vai ter pílula diurna e noturna. Se a pessoa que te manda a pílula de manhã não te mandar, o aplicativo está lá para você, exatamente para isso, não depender de ninguém e ouvir as pílulas. Bem, dito isso, ontem à noite eu me emocionei muito com uma história de uma pessoa que não se identificou, me falha a memória, acho que era T, apenas um nome assim, falando sobre auto-perdão. Ela tinha cometido muitos erros no passado, a consciência estava pesando muito e era difícil seguir. Eu li só um pedacinho do texto. O texto era muito mais tocante, profundo. Eu não entrei em detalhes, até em respeito à pessoa. E ficou muito evidente a importância de a gente se auto-perdoar. Enfim, a pílula foi muito tocante para mim. Fiquei muito feliz de gravá-la. Espero que vocês tenham escutado. Quem não escutou, procura para você ouvir, que eu acho que vai fazer uma diferença gigante para muita gente. Bem, dito isso, eu queria continuar essa reflexão de ontem falando sobre a importância, gente, do auto-acolhimento. Porque eu percebo o seguinte, assim como eu também tenho as minhas dificuldades íntimas, você tem as suas, todos nós temos. E uma dessas grandes dificuldades é se auto-acolher. Porque as pessoas ou não se acolhem de jeito nenhum, ou confundem o auto-acolhimento com preguiça. E não conseguem fazer isso da maneira correta. Então, acho que é o momento da gente falar sobre isso. Ontem eu contei um pouco da história de Paulo, Saulo, Paulo, a sua mudança. Falamos um pouco do cristianismo, do convite que Jesus faz. Esse auto-acolhimento, essa transformação. E não tem jeito, gente. Cedo ou tarde, você vai descobrir erros cometidos, você vai se arrepender do que falou, do que fez, de escolhas que você achou que iam funcionar e não funcionaram. Isso faz parte da vida humana. E tenha certeza que Deus espera que isso aconteça, porque Ele sabe que a gente não é perfeito. Só que quando a gente não tem auto-acolhimento, o que a gente faz? Ou a gente foge de prestar atenção nos próprios erros, que é o que o orgulhoso faz. Então, ele cria uma carapuça na própria mente para não enxergar os próprios erros, se torna um grande vaidoso, cego e orgulhoso, o que acaba, infelizmente, prejudicando completamente a sua existência. São essas pessoas que nunca estão erradas, né? Nossa, você vai conversar com que nunca estão erradas. A vida é uma bagunça, as emoções são uma tragédia, mas elas nunca estão erradas. Não aceitam conselho, continuam nos seus vícios, falam que vivem a vida delas do jeito delas, vão causando transtorno para todo lado, para a família, para os amigos, no próprio corpo, mas na cabeça delas elas estão certas. Então, você vê que essa pessoa está tão doente, mas tão doente, que o orgulho dela é tão grande que ela se esconde atrás da profissão, né? Ainda mais quando é uma profissão, assim, vistosa para a sociedade. Não, porque eu sou X. Aí fala o nome da profissão. A pessoa é tão doente que ela se confunde com o status momentâneo de uma profissão que daqui a pouco vai sumir, porque ela vai desencarnar e não significa nada. E se esquece que a verdadeira herança é aquela que a gente constrói de dentro para fora, que é a única coisa que nos acompanha. Porque caixão não tem gaveta nem para levar fortunas, nem para colocar títulos, né? Que a gente, às vezes, tanto valoriza. Então, dito isso, a gente, às vezes, acaba criando essas carapuças e não se enxerga. No extremo. E no outro extremo, você tem aquelas pessoas que, no caso do autoacolhimento, se tornam preguiçosas. E falam o quê? Ah, eu tenho que me respeitar. Então, hoje eu não vou, sei lá, caminhar. Ah, eu tenho que me respeitar. Hoje eu não vou estudar. Ah, eu tenho que me respeitar, porque ontem eu briguei com fulano, falei coisas que não devia. Então, hoje eu vou me permitir brigar. Bem, você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a preguiça em mudar faz você olhar um erro grave que está prejudicando a você, outras pessoas, há muito tempo, como forma de autoacolhimento. Não, gente, isso não é autoacolhimento. Autoacolhimento é você tomar consciência que cometeu um erro. Você tem a consciência. Eu errei. Eu sei que não deveria ter feito X. Eu sei que estou sendo preguiçoso, procrastinador nisso, naquilo, naquilo. Eu sei que eu fiz uma coisa e não deveria. Eu sei que eu agi da maneira inadequada. Eu reconheço, fui impulsiva, fui impulsiva, estava cheio de vícios, fiz X, Y, Z. Eu reconheço o meu erro, mas eu quero progredir. Então, como eu quero progredir, a partir de agora, eu tenho uma proposta de reforma íntima. Eu vou colocar foco nisso. Eu vou progredir todo dia, nem que seja um pouquinho. Eu vou pedir a Jesus apoio, vou buscar orientação nas preces, vou fazer minha meditação. Entendeu? Eu vou buscar apoio, seja onde for, com médico, psicólogo, terapeuta, com meu melhor amigo, com os animais, com a natureza, mas eu vou progredir, vou ler bastante, mas eu vou melhorar. Então, existe um desejo sincero de melhor. E aí sim, o autoacolhimento entra. Quando você lembra do erro que cometeu, te dói, mas você se acolhe, falando, ô meu Deus, me desculpe, mas eu sou um ser em evolução. Todo mundo erra. Eu errei, só que agora eu não quero errar mais. E aí você vai usar esse autoacolhimento como uma forma de motivação para te levar adiante. Foi um pouco do que nós falamos na pílula de ontem à noite. Porque se você não fizer assim, você corre o risco de ir para os extremos, entendeu? No extremo, você se torna orgulhoso e acha que não está fazendo nada errado com você nem com a humanidade. E simplesmente quando desencarna, é aquela tragédia espiritual para você, quando enxerga quem realmente você é. Ou então vai para o outro extremo. Ah, não, me acolho. Não, me amo muito. E às vezes você está sendo preguiçoso, preguiçosa, negligente, com hábitos que deveria cultivar de maneira saudável, com comportamentos que deveria ter e não tem. E também vai se arrepender muito quando desencarnar. Então, gente, não é fácil não. Mas a gente precisa encontrar bom senso, não é? Um ponto de equilíbrio aqui no meio desse caminho. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Estava lá no Oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, não é? Conhece-se de ti mesmo, que note celtum, porque senão fica difícil. Está bom? Profundo, não é? Ah, o evangelho é profundo. Como sempre, não é atoa que Jesus nos convida ao despertar da nossa luz. E se você quiser que a gente possa falar mais sobre esse assunto e até te ajudar um pouco mais a se conhecer melhor, a se libertar desses conceitos errados da vida, participa do nosso retiro, gente. Eu sou fã de retiros, por isso que eu tenho falado tanto sobre eles aqui. Semana que vem, 5, 6 e 7. Sexta, sábado e domingo, retiro de meditação e autoconhecimento em BH. Quando eu gravei a pílula, tinha 21 vagas. Até falei isso ontem à noite. Não atualizei, então o último número que eu tinha era de 21 vagas ainda disponíveis do lote extra que a gente disponibilizou para o evento presencial, que já está lotado. Mas o online está aberto e as pessoas estão se inscrevendo todos os dias de várias partes do mundo. Falta você. A gente ainda vai deixar a gravação do evento 30 dias disponível para aqueles que se inscreverem. Porque vai que você um dia não pode participar todo dia, ou não pode, tem que pular um momento ou outro, você vai ter a gravação. Eu quero que você aprenda, que você desfrute, vive essa experiência com a gente, se harmonize nessa egrégora do bem e possa viver um retiro espiritual profundo como você nunca viveu e deixar essa transformação ocorrer na sua vida como nunca ocorreu. Tá bom? Se fizer sentido para você, entra no banner da pílula, lá tem o link. E entra em contato com a nossa equipe. Eles vão te orientar sobre como se inscrever. Tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. E você já sabe, até breve, até muito, meus amigos. Muito breve.